I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Como é que é pessoal? Aqui com vocês é a casa ar E sejam muito bem vindos a mais um episódio de Fishing Planet aqui no canal Andamos aqui com a DLC do Congo Do Rio Congo Como se vocês não viram No último episódio estive a comprar a DLC do Rio Congo E agora já fiz o primeiro episódio onde apanhei os peixes pequenos Na parte das missões da pesquisa Como é que se vê aqui aquelas que já foram feitas Não consigo, isto mudou tudo Isto mudou tudo e agora está de chuva a malha Não consigo perceber o que é que já foi feito E o que é que já deixou de ser feito Bom, não interessa Vamos aqui às missões Hoje vamos fazer aqui os peixes gatos Peixes gatos do Rio Congo Temos que ir para o Rio Congo Eu estive a sair, pessoal, saí para equipar com as duas canas realmente Com os dois carretes Com o material de pesca que me foi dado na DLC do Rio Congo E tive a equipar isso tudo E agora vamos para o Rio Congo Temos que apanhar um peixe gato olho grande africano Um peixe bagre girafa Um peixe bagre bundu Um bagre africano Um bagre camba Vamos acompanhar a missão E... Deixa cá ver se eu consigo ver aqui Acho que é aqui Já No último episódio estivemos aqui a fazer a exploração do Rio Congo 1 Onde apanhamos estes peixinhos todos De resto, hoje, como não estava a dizer Vamos para os peixes gatos do Rio Congo Entretanto, também, se formos aqui ao globo Aqui também temos aqui uma novidade Que eu no último vídeo não falei Aqui uma rodinha para vocês girarem Diariamente Penso eu que seja diariamente Tenho aqui esta parte para girar Depois, se quiserem girar com uns pontos premium Ou com estes pontezinhos, com estas moedinhas aqui Também podem girar Mas vamos girar hoje a nossa... Dar aqui a nossa voltinha 1.500 em dinheiro, não é malzito 1.500 créditos E agora, se quiserem jogar para o prémio Podem girar, mas eu não vou fazer De resto Não vamos estar a enrolar muito mais Para enrolar já enrolamos no último vídeo Vamos para o Rio Congo Gastar mais de 26.000 E vamos viajar E vamos então apanhar os peixes gatos Acho que é isso Os peixes gatos do Rio Congo Não faço ideia onde os apanhar É como vos digo Eu já joguei este mapa na minha conta principal Nesta conta onde comecei a jogar Não faço a mínima ideia onde posso sair Mas a gente vai se calhar de barquito Hoje vamos de barco, não vamos estar aqui Tanto que os peixes gatos não devem estar para aqui Devem estar aqui para o meio Ou uma treta assim qualquer Mas vamos pescar Vamos então apanhar o nosso barquito E vamos fazer a nossa pescaria de peixes gatos Espero que vocês tenham curtido pessoal Este jogo sempre foi e é E continua a ser incrível Já é um jogo um bocado antigo Acho que é de 2015 Salvo erro Não quero estar enganado E é um jogo fantástico Para quem gosta de pescar É um jogo espetacular Ok A ver se eu me lembro desta merda Isto é Aqui tenho que olhar para a câmera E qual é que era a mesma tecla Não, não é esta Nunca sei onde é que é people Ah, é não é Ok Vamos desligar Ok E para sair daqui Era mesmo a onda Se eu quiser ir Não Não É que já não me recordo Onde é que ia Ah, ok É aqui no R Portanto, carregando no R Você sai E estão aqui livres Podem meter aqui Acho que duas canas Pelo menos era E aqui controlam o barco Para andar mais devagar aí Bom Vamos então Ter isto a bombar Eita Nossa senhora E vamos Pá, vamos aqui para cima Não vamos lá para baixo já Vamos aqui para cima Não sei bem Para onde Porque aqui também dava aqueles peixes maiores E aliás os peixes gatos são aqueles grandes São peixes grandes Pá, não me recordo mesmo people Não me recordo mesmo para onde é que caí de ir E a gente vai ficar por aqui Então Place a zero Ok Boa Desligo o motor Vamos carregar No E Ok Talvez um bocadinho mais para aqui Vamos para aqui mais uma becaseta e tal Se calhar aqui para o meio deste Para o pé deste calhau Aqui no meio deste Neste rio Neste braço de rio aqui E pronto E vamos ficar se calhar por aqui Já Vamos ficar por aqui E vamos então ver o que é que nós temos aqui Tive a equipar O meu inventário está assim Está equipado com estas coisinhas Equipei as novas canitas Portanto o I2 é as novas canas No 3 tenho aqui uma de 23 É o que é E depois tenho esta para andar aqui também ao requisito E logo se vê Onde é Como é que isto vai dar Para ativar Entretanto também O que é que estes ditos peixes comem E por isso é que estou com estes iscos Para apanhar Bom Vamos então Isto é uma devóia Podemos atirar Sei lá Para aqui Ok Isto dá para meter aqui Penhamos aqui Esta Montamos aqui Dá para meter aqui Podia atirar para ali Também é uma verdade Mas bem Vamos esperar então Que nos cheia aqui Algum peixinho E ver o que é que isto dá De resto Espero que estejam a gostar Pessoal Não se esqueçam Subscrevam o canal Se estão a gostar do canal Dos vídeos que eu coloco E pá E deixem aí o vosso like E temos aí o nosso primeiro peixinho Peixe gato O olho grande africano Está apanhadinho Vamos levar Entretanto Isto se calhar Andavas para trás Não Ou não dá Ok Que forte Ah ok Vamos tirar isto Vamos tirar isto Ok Quero ver se isto dá para meter um âncora Como é que se mete a acranice 4Z Ok 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 Tanto que eu estou Grandinho Grandinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E mais um apanhado O bagre bundo 24 quilinhos Bem bom E dá um dinheirinho Bem fixo Falta-nos só O girafa E o bagre africano Ok Não sei para onde é que é de atirar Mas vamos tentar atirar para aqui A ver o que é que isto dá Tchau 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 E aí temos outro peixinho apanhado O bagre africano Com 14 quilinhos Bom dinheiro Isto aqui é um farm de XP De XP Dinheiro Do carassas people Aconselho bastante E só nos falta o bagre girafa O bagre girafa O que é que eu vou fazer com o bagre girafa Vou mudar aqui se calhar o anzelito Para o quê Para aqui para o 1 barra 0 talvez E vou mudar o quê Vou meter aqui o quê Ah porque é que eu posso meter aqui nesta treta Ah Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não Sei lá Ah se calhar vou meter Deixa eu ver O que é que eles papam É o quem O bagre quem Girafa né Acho que é o que me falta né Ah O bagre girafa Sim Ok Onde é que está o girafa Está aqui Eu logo o primeiro Larvas de mosquito Tricóptero Ah ok Ok Larvas de mosquito Tricóptero E vermos californianos Ok Então Ah Ok Vou meter já este aqui E vou Meter para aqui assim Só assim naquela Então Trocar aqui esta coisada Ok Ok Meter Danzelito Vou meter se calhar Um É um Barra zero É isso que eu beto E Diz ali Larvas de mosquito A gente mete Larvas de mosquito Larvas de mosquito Mas isto deve ser para ali mais ou menos não Nossa mínima ideia Mete para ali A ver o que é que dá Para aqui Ok E Trocamos este Ok E agora vamos a este Vamos puxar isto Vamos trocar aqui o material Um barra zero E então podemos meter o que Vermos californianos Que também era Não era? Era Então Metemos isto aqui E Se calhar Atiramos também Para onde? Para aqui assim olha Mete-se para aqui E está feito É isso Vou buscar aqui esta E E fica assim Ah e vamos esperar Que saia aqui alguma coisa People Só nos falta mesmo Um peixinho Que é o bagre de girafa E vamos ver se Se nos sai aqui A gente vai aguardar E quando apanhar Já volta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E está ai people Conseguimos apanhar o nosso bagre de girafa Vamos levar Vamos levar Peixes gatos rio congo Uma moedinha E vinte e oito mil em dinheiro Bem bom Apanhar só aqui este peixinho também E de resto está o nosso A nossa missãozita de peixes gato Acho que era isso Está concluída Agora Agora para o próximo episódio Iremos fazer o ensaio Ok Para o próximo episódio Iremos fazer A missão de ensaio E Pá E Pois é Provavelmente Se calhar Ok Temos aqui então Temos o próximo Temos o próximo O ensaio do rio congo Já apanhei aqui Um cornish jack Muito provavelmente Foi neste vídeo Depois Se eu não conseguir No próximo episódio Piscar este peixe Trarei Portanto esta 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 pesca Deste peixe Deste vídeo Para o próximo vídeo De resto Já está Feitinho Onde é que era? Já me esqueci Eu e a minha cabeça Esqueçam Esta Se eu acompanhar aqui a missão Vai-me aparecer os outros todos Claro Peixe gato do rio congo Apanhamos estes peixinhos Neste episódio Para o próximo episódio Vai ser então O ensaio Temos que apanhar Um peixe tigre africano Peixe tigre gulias Perca do nilo Acho que esta Perca do nilo É que vai Fazer ganhar aqui Um bocado de XP E dinheiro Claro Quando acabar aqui Estas missões Ecas todas E também apanhar um Cornish jack Se não Conseguir apanhar Já tenho Um Em vídeo agora Portanto Vou Depois meto aqui De resto Vamos ficando por aqui Pessoal Acho que não havia mais nada Aqui Basicamente a dizer O próximo vídeo Há de ser o ensaio E Basicamente é isso Espero que tenham curtido Espero que tenham gostado Não se esqueçam Deixem aí E carreguem aí forte E foi com o vosso like Pessoal Para ajudar o canal A crescer E pá E se gostam dos meus vídeos É subscrever o canal De resto Estão ficando por aqui pessoal Aqui sim Me despeço Até a próxima